Oceana E Listo E Listo E PÉTREGA EN PODE E ASI SUENA E SUENA EN LAS FÉNIX LAS FÉNIX LAS FÉNIX LAS FÉNIX Que la voz Me faz a mim Que eu quero chorar gritando Que você é chiquita Que eu quero chorar gritando O que é o que é o amor? Para quem te cuidar com o ver, que é um canto bonito E um dia que tuve de mim, eu volto em ver a ser um canteador E que perdonarei, que maldito te ganarei Eu vou te ouvir feliz, que eu fiz sempre o meu diabo Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou me amar de um mundo, eu vou me amar de um mundo Eu vou me amar de um mundo E ao meu quando eu me amar de um mundo Eu vou te amar de um mundo